O Brasil está sendo engolido pela corrupção e por uma perigosa subversão da democracia. E eu queria, senhor presidente, concluir a minha fala, me dirigindo aqui, presidente Dilma, a vossa excelência. Eu queria que a vossa excelência estivesse nos ouvindo. Há somente dois tipos de homens, os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. Um terço dos senadores aqui estão envolvidos em crime e querem tirar uma presidente que nenhum crime cometeu.